A Receita Federal vai liberar amanhã na internet o programa para a declaração do Imposto de Renda. Além dos cuidados de sempre, o contribuinte deve ficar atento às mudanças deste ano. A oportunidade deste ano é que o programa do Imposto de Renda terá atualização automática. Se houver uma versão nova do programa, o contribuinte será avisado e será facultado ele baixar o download da nova versão. Também não há mais necessidade de baixar um programa específico para a transmissão. O próprio programa que gera a declaração já envia a declaração este ano. Outra mudança é a obrigatoriedade da inclusão de CPF para dependentes a partir dos 12 anos completos até dezembro de 2016. Conforme a Receita, deve fazer a declaração o contribuinte que recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Mas alguns cuidados devem ser tomados para não cair na malha fina. Muita atenção na hora de preencher os números. Para não fazer inversão de números, botar um zero a mais, desvio uma vírgula. Esses erros fazem a pessoa cair em malha e são facilmente evitáveis. Quem tem um filho que é estudante, por exemplo, esse filho tem um estágio remunerado. Se ele quiser deduzir aquele filho como dependente na declaração, ele terá que informar também como tributável aquela renda do estágio. Para seu Antônio, a melhor forma de evitar erros é deixar a tarefa para quem entende do assunto. Trata um contador e ele resolve todos os problemas. A legislação é muito complicada, complexa e para a pessoa que faz uma vez por ano a declaração, nem sempre é possível ele ter todos os conhecimentos. Cerca de 2 milhões de gaúchos devem declarar renda em 2017. A temporada de entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 28 de abril.